Essa é hit, vai segurando os pés Bem doçante, bem doçante, bem doçante, bem doçante Solta a batida no alto-falante, dropei na visão, visão de longo alcance Bem doçante, bem doçante, bem doçante, bem doçante Solta a batida no alto-falante, dropei na visão, visão de longo alcance Só as melhores preparadas, vem! Só as grandonas subinadas, vem! Um jeito manhoso que deixa nervoso, brabo babando igual você não tem Só as melhores preparadas, vem! Só as grandonas subinadas, vem! Um jeito manhoso que deixa nervoso, brabo babando igual você não tem Brota neném, brota neném, brota neném, brota neném Um jeito manhoso que deixa nervoso, brabo babando igual você não tem Brota neném, brota neném, brota neném, brota neném Um jeito manhoso que deixa nervoso, brabo babando igual você não tem Brota neném, brota neném, brota neném, brota neném De um jeito manhoso que deixa nervoso, brabo babando igual você não tem Igual você não tem, igual você não tem Essa é hit, vai segurar meus três Bem dançante, bem dançante, bem dançante, bem dançante Solta a batida no alto falante, dropei na visão, visão de longo alcance Bem dançante, bem dançante, bem dançante, bem dançante Solta a batida no alto falante, dropei na visão, visão de longo alcance Só as melhores preparadas tem, só as grandonas turbinadas tem Um jeito manhoso que deixa nervoso, bravo babando igual você não tem Só as melhores preparadas tem, só as grandonas turbinadas tem Um jeito manhoso que deixa nervoso, bravo babando igual você não tem Brota neném, brota neném, brota neném, brota neném Um jeito manhoso que deixa nervoso, bravo babando igual você não tem Brota neném, brota neném, brota neném, brota neném Um jeito manhoso que deixa nervoso, bravo, babando igual você não tem Brota neném, brota neném, brota neném, brota neném Um jeito manhoso que deixa nervoso, bravo, babando igual você não tem Essa é rir, brota neném É de City